O tema desse vídeo hoje é como ensinar libras para o seu cachorro. Muito legal, né? Tudo bem com vocês? Eu quero que vocês curtam o nosso vídeo e sigam a página da Unintese aqui no YouTube. Então, hoje eu vou falar como ensinar libras para o seu cachorro. Nossa, muito bacana! Mas eu vou explicar claramente para vocês porque eu tenho dois cachorros. Uma cachorrinha e um cachorro. O nome do meu cachorro é Tobi. Esse é o sinal dele. E o nome da minha cachorrinha é Bia. Esse é o sinal da Bia. Eu ganhei eles filhotinhos no ano de 2018. Então, vocês pensam, será que é possível se comunicar com o cachorro em libras? Mesmo que seja básico, eles não aprendem nada impossível. Ah, é possível se comunicar sim. Como? Eu vou explicar claramente para vocês. O que não pode fazer é ficar cobrando, sendo exigente. Precisa ser carinhoso, ensinar com paciência, porque demora um pouco até que eles consigam entender. Mas como que a gente ensina libras? Por exemplo, eu pego os dois, quero que eles sentem. E fico sinalizando sentar. E eles não entendem. Aí eles tocam no quadril, façam o sinal e eles saem correndo. Normal, tem que fazer isso todo dia. Senta, faz o sinal de senta e eles vão sair correndo. Deixa! Mas com o passar do tempo, tu sinaliza o sinal de sentar, eles conseguem compreender. Nossa, eu fiz e eles entenderam e se acomodaram, se sentaram os dois. Conseguiram sentar quando eu sinalizei. Achei maravilhoso. Também para comer. Eu coloco o petisco e digo não, eles vão pegar. Ok! Coloco o petisco, sinalizo não e eles roubam e comem. Deixa! Passa o tempo, o importante é que a gente seja carinhoso e tenha bastante paciência. Não pode ficar cobrando. Coloca o petisco, sinaliza não, ele vai roubar. Passa o tempo, tu sinaliza, até que eles entendam que significa não. Ótimo! Tu coloca o petisco, sinaliza não. Depois, tu sinaliza pode. Que eles vão entender que pode comer. Vai ficar parado, tu aproxima o petisco e ele come. Pode! Com o passar do tempo, tu coloca o petisco, sinaliza não, ele não vai pegar. Espera um pouquinho, sinaliza pode e ele pega e come. Consegue essa comunicação básica. É importante que a gente seja bastante carinhoso. Por exemplo, para o sinal de passear. Os meus cachorros amam passear biotob e ficam muito felizes quando eu sinalizo passear. Ensinei isso para eles também. Eu fazia o sinal, aí mostrava o colete de passeio. Todo dia, fazia o sinal de passear e mostrava o colete. Aí, um dia, eu fiz o sinal de passear, eles já entenderam, porque associam com a imagem. E eles começam a ficar todos felizes, ficam pulando, porque a gente vai passear. Eles sabem o que significa esse sinal. Eles entendem. Por isso que é importante que a gente ensine todo dia, com amor, com carinho. Que devagar, com o passar do tempo, do tempo certo, eles conseguem se comunicar. Usando todos os dias. Estou treinando em casa. Você sabia disso que é possível? Sim! Faça isso na sua casa também. Você pode dar sua opinião aqui no chat, falando se você já viu algum cachorro que sabe Libras. Já tentou ensinar isso para o seu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima! Tchau! Tchau!